Olá, boa noite, quarta-feira, 17 de dezembro de 2014. Projetos enviados de última hora à Câmara de Aracaju causam tumulto. Aumento de tarifa é aprovado e causa repercussão entre usuários do transporte coletivo. Veja ainda, Segipe recebe laboratório de combate à lavagem de dinheiro. E mais, obras sergipanas ganham destaque em exposição. São os destaques do Conexão, a PRP que está começando agora. Projetos enviados pela Prefeitura de Aracaju no último dia de funcionamento da Câmara de Vereadores causam tumulto. Entre os projetos, estava o aumento do IPTU e tarifa de ônibus. A manhã de quarta-feira foi bem movimentada na Câmara de Vereadores de Aracaju. O motivo foi o envio pelo Poder Executivo de quatro projetos. Um deles é o orçamento do município, que deve ficar em quase 1 bilhão e 800 milhões de reais em 2015. Mas a polêmica ficou por conta dos projetos de aumento do IPTU e do fim dos táxis clandestinos. Manifestantes fecharam a entrada da Câmara para protestar. Para os parlamentares, o Poder Executivo não dá atenção à casa ao mandar projetos em cima da hora. Essa é a forma com que o Executivo se relaciona com essa casa e com o povo de Aracaju. Ao longo desses dois anos, essa casa é uma casa homologatória do Poder Executivo. Se formos analisar aqui, tirando as moções de aplauso, os nomes de rua, tirando essas coisas, se a gente for analisar aqui, o que os vereadores têm aprovado de autoria dos vereadores, que tem impacto na vida do Aracaju é muito pouco. O que se aprova aqui é projeto do prefeito, ou seja, o prefeito tem o controle pleno do Legislativo e manda projetos para aqui de última hora, a gente insiste, pede que mande antes. Para a situação, o aumento do IPTU tenta melhorar os serviços do município. Como é que iremos obter recursos para que possamos fazer obras, principalmente rodando o Macio, que hoje eu lhe digo, são quase 20 toneladas de asfalto, de onde iremos tirar esses recursos. Mas é bom explicar à população que, principalmente a população carente, vai continuar isenta. São aproximadamente 75 mil casas que são isentas do IPTU. O que vai ter é apenas um reajuste na alíquota do IPTU, dos novos imóveis que serão adquiridos, que também serão valorizados. Outro projeto foi sobre o reajuste da passagem do transporte coletivo. A proposta enviada aos vereadores prevê aumento de 14%, passando de R$ 2,35 para R$ 2,70. Segundo a oposição, um valor abusivo para o aracajuano pagar. Esse reajuste da tarifa representa para os cidadãos aracajuanos não só um prejuízo no sentido do pagamento, pagamento por um serviço que é problemático, que é defeituoso, um serviço que não atende com eficácia todas as comunidades. Nós temos problemas, principalmente na zona periférica de Aracaju, precisamos melhorar o transporte público em todos os sentidos, a questão dos abrigos de ônibus, a questão da mobilidade urbana, do trânsito, os próprios ônibus que muitos deles não apresentam acessibilidade para as pessoas com deficiência. Nós precisamos rever, e não é um reajuste de tarifa, que vai dar à população a garantia de um serviço com qualidade. O IPTU pode até não afetar a vida do mais pobre, mas a tarifa do ônibus, convenhamos. A sessão na Câmara de Vereadores continua, mas o projeto do reajuste do transporte coletivo já foi votado. Com 12 votos a favor e 7 contra, a tarifa de ônibus vai passar de R$ 2,35 para R$ 2,70. As discussões na Casa Legislativa continuam em torno do fim dos taques clandestinos. E com a aprovação do aumento da tarifa de ônibus, nossa equipe de reportagem foi até um terminal de integração para saber a opinião dos usuários do transporte coletivo. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município, a CETRANSP, encaminhou a proposta de aumento à SMTT no último dia 5 deste mês. A SMTT entendeu que o aumento da tarifa, que atualmente custa R$ 2,35 para R$ 2,70, é justificado por conta dos investimentos que as empresas fizeram no último ano e pelo fato de o último aumento ter sido feito apenas em maio do ano passado. Além disso, a SMTT aponta a alta do diesel de mais de 20% depois do período eleitoral. A própria lei orgânica do município, ela nos dá a resposta para essa situação, uma vez que ela diz que a cada vez que houver aumento dos insumos, tem que haver aumento da tarifa. Veja que nós conseguimos permanecer com a mesma tarifa por praticamente dois anos. O último reajuste foi em maio do ano passado, em 2013, e a gente conseguiu segurar até lá. Só que depois das eleições, com o aumento do combustível, do diesel, o acumulado foi para mais de 20%. E aí realmente a gente teve que fazer esse reajuste, esse recálculo, na verdade, da tarifa e pelo menos aproximar-se do limite que seria o máximo. Na verdade, a gente colocou praticamente o aumento do IPCA, o acumulado do IPCA dos dois anos, esse reajuste da passagem. Para quem vive a realidade do transporte público e depende dele para se locomover diariamente, o valor é injusto e ainda falta investimentos. O aumento da tarifa não é justificado justamente porque ainda continua a mesma precariedade nos ônibus, a demora ainda é a mesma, aumenta a tarifa, mas não aumenta a qualidade, que é o nosso direito, e está escrito na Constituição que temos direito sim. E é fácil aumentar a tarifa, mas e cadê a nossa qualidade, como é que fica? Tem os ônibus ainda velhos, entendeu? Sem condição de rodar, entendeu? Está demorando bastante, entendeu? E agora, principalmente no final do ano, né? Tem que ter mais ônibus, entendeu? Para rodar, né? Para satisfazer o pessoal. E não está tendo. É Aracás, é uma cidade pequena, e tem cidades aí que são maiores e que o preço não chega a ser nem R$ 2,35, que é o valor atual. Para Cristóvão, que há mais de meia hora aguardava o ônibus neste terminal de integração, o aumento é bem-vindo, desde que sejam feitas melhorias. Segundo ele, a situação ainda é de precariedade. Se realmente esse aumento vier, e ele fizer melhorias, porque tudo tem custo, será bem-vindo. Agora, como está, não pode ficar. Agora, aumentar e não melhorar nada, e como eu tenho ouvido falar que ele já tem melhoria, melhoria de quê? De nada. Eu estou aqui esperando aqui há quase meia hora, vou ser a testemunha, entendeu? Precisa melhorar muito. Que venha o aumento, que venha as melhorias imediatamente. E tem que haver uma parceria, prefeitura, SMTT e empresários. Esse negócio está botando a culpa em outro, acabou. O povo cansou disso. A verdade está aparecendo aí. Então, tem que conversar todo mundo, prefeito do Iaracaju, SMTT e as empresas, porque a população está cansada de sofrer. Sabe as palavras. O Centro de Integração Raio do Sol funciona há 14 anos, auxiliando jovens e crianças com autismo brando. A instituição oferece serviços com fisioterapia e oficinas a mais de 300 beneficiados, mas atualmente o centro vem passando por dificuldades. Quem nos traz mais informações é a fundadora do Centro de Integração Raio do Sol, Caroline Carvalho. Boa noite, Caroline. Boa noite. Caroline, você é americana, você mora em Aracaju há mais de 40 anos, não? 41 anos que eu cheguei trabalhando com pessoas com deficiência, desde que eu cheguei. Há mais de 35 eu lhe entrevisto. É isso. Falando dessa filantropia, dessa necessidade... Começou com a Rosa Azul, não foi? É isso, de ajudar essas instituições que beneficiam as pessoas carentes, não? Sim, sim. Apesar que é aberto para toda a população, mas normalmente as mais carentes, pessoas, famílias que têm filho em mão com deficiência e que precisam mais de ajuda. Quais são as dificuldades no momento? Bom, e cada vez mais está chegando adultos com deficiências graves, múltiplos. Então, essa pessoa exige mais da equipe, mais psicóloga, mais fisioterapia, mais assistência. Então, o autismo nem se fala, porque a gente já está com 80 pessoas, crianças, adultos com autismo. Então, com isso, aí puxou muito recurso para recurso humano, muito financeiro. Os convênios que nós temos, é complicado para pagar a equipe, porque normalmente convênios pagam material de consumo, pessoa jurídica, mas para pagar nossa equipe é muito difícil. muito difícil. Chega o fim do ano, é o 13º, e a gente não tem onde correr. Quantos funcionários, incluindo todos, inclusive os médicos? A equipe toda, com a sede lá na Santa Maria, com quatro residências na comunidade, a gente está com 83 funcionários. 83 funcionários. Quer dizer, e os médicos têm um salário acima da média? A gente tem que acompanhar o sindicato das pessoas, assim, a equipe especializada. O dinheiro que vocês recebem hoje vem de onde? Oi, os convênios. Eu tenho um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, de Assistência, de Educação, estadual também. Só que esses convênios, além de serem muito biocracia, não chegam nem próximo. Tabela SUS, nós recebemos R$ 5,00 por atendimento para fisioterapia média. Um atendimento de 50 minutos. Então, o atendimento custaria R$ 15,00 a R$ 20,00. Quer dizer, vocês têm uma realidade muito positiva. Vocês atendem bem, vocês têm, inclusive, uma repercussão bastante positiva junto à sociedade. Pelo tempo de trabalho que você tem, todo mundo já lhe conhece, do seu amor, principalmente a sua dedicação. Agora, falta um respaldo financeiro. Aí você vem com mais uma campanha. Mais uma campanha. Esta aí. Estamos lançando hoje, graças à ajuda da comunidade. Deixa eu ler o que tem acima. Eu posso brincar, trabalhar e viver com dignidade. Agora, se você me ajudar. É nós que ajudar as pessoas com deficiência. Então, estamos precisando da ajuda da comunidade. Porque ninguém quer fazer uma coisa assim, por pé e idade. É um trabalho com muita responsabilidade, incluindo educação, reabilitação. A pessoa com deficiência tem condições para manter uma vida bem mais atônoma, bem mais saudável, bem mais digno. Agora, eu preciso de muita ajuda. E todo mundo sabe, a classe alta, eles gastam fortunas para atender os seus filhos com simgidão, portando as melhores escolas. E a gente tem pessoas com bem mais complicação do problema na área de comunicação, na área de atividade de vida diária, não são independentes, etc. recebendo 10% do valor que seria digno. Então, a nossa campanha é envolver a comunidade. A gente não gosta de dizer fecha as portas, mas também eu não sou feito de ferro. Eu estou chegando àquele ponto que precisa do nosso trabalho cada dia mais. Não dá condições para continuar do jeito que está. E precisamos da comunidade para continuar. Isso é um detalhe importante. Quem quiser ajudar, o que deve fazer? Como manter esse contato com vocês? A gente está tendo no site, Ciras Raio de Sol, estamos distribuindo por todos os lugares as campanhas. Telefones, é fácil de achar os postos de saúde, conhece a gente. Todo ponto que a gente vai com alguma coisa. Através da internet, o Google tem acesso. A internet temos também, é muito conhecido a nossa entidade. E chegando, ligando para nós, o call center. O call center até está telefonando para a comunidade. Não, isso já nem precisa ligar, que vai ligar para vocês. E a gente conversa, empresários, tem muitas pessoas. Alguém ligou hoje já querendo saber, eu quero ajudar. Ele já ajudava e parou. Vai ajudar de novo. Tá bom, quero sucesso. Vamos esperar que as pessoas ajudem mais. Tenho certeza, eu agradeço para todos que vão ajudar e que já estão ajudando. Que Deus abençoe. A seguir, Sergipe recebe laboratório de combate à lavagem de dinheiro. Daqui a pouco.